Música Queria saudar inicialmente a Comissão Nacional da Verdade, as pessoas dos companheiros e companheiras Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Cardoso e Maria Rita Kell. E a companheira Nadine, que tem feito um trabalho também de assessoramento na comissão. E saudar todos os companheiros e companheiras presentes, e particularmente aqueles que me antecederam aqui, e outros que aqui estão, que militaram conosco desde a década de 60 e continuam firme na luta. Eu queria, por falar por último aqui, muita coisa já foi dita, então vou pular algumas coisas, mas quero ser objetivo em algumas questões do contexto que nós vivemos e por que nós optamos por fazer a luta contra a ditadura. Eu já em 1965, em 64, quando do golpe de Estado, eu já tinha 16 anos, o meu pai era do Partido Trabalhista e, portanto, também foi perseguido naquele momento. O Calino Pacheco, que também era de Cachoeira do Sul, o pai dele era vereador do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, não esse de agora. Então, nós já no próprio golpe, jovens nos rebelamos contra aquilo, e já em 67, nós estávamos disputando o Grêmio Estudantil do Colégio João Neves da Fontoura, um colégio estadual em Cachoeira do Sul, onde a nossa plataforma de luta era a liberdade, a autodeterminação dos povos, porque nós vivíamos já a guerra do Vietnã, e, portanto, nós defendíamos também isso, e contra a reforma MacIuzite, ou seja, a reforma universitária patrocinada pelos Estados Unidos com a ditadura brasileira. Então, eu estava fazendo o serviço militar naquele momento, obrigatório, e fui chamado pelo capitão da minha bateria para saber quem é que tinha escrito o manifesto, que aquilo não podia ter sido nós. Digo, não, foi nós sim, o senhor não sabe. da autodeterminação dos povos, e aí comecei, e também a questão do acordo MacIuzite, e aí ele me ameaçou com detimento, se eu continuasse lá no movimento. A nossa chapa, inclusive, estava favorita para ganhar as eleições, e foi destituída pela direção do colégio, e pegamos uma suspensão de três dias. Então, assim começou o nosso batismo de luta contra a ditadura. E, em 1968, já em Porto Alegre, tivemos a oportunidade de participar do movimento estudantil, e esse ano de 68, ele é muito emblemático, porque foi um movimento de massa contra a ditadura. ou seja, manifestações estudantis em todo o país, manifestações do Rio de Janeiro de 100 mil pessoas na rua, greve em Osasco, greve em contagem em Minas Gerais, portanto, havia um movimento de massa contra a ditadura. E aí vem um elemento, que é outro golpe dentro do golpe, que é o Ato Institucional nº 5, no dia 13 de dezembro de 68. E aí, não nos restava, qualquer pessoa podia ser presa, senhor judicial, não havia mais habeas corpus, não havia absolutamente nada. Os militares podiam entrar, e os policiais civis, na casa de qualquer um, prender e ainda roubar o que nós tivéssemos dentro da casa. E aí, portanto, nós, uma juventude inteira, uma geração inteira de jovens, como o Ico, a Suzana, que está aqui também, não tivemos dúvida de que, como um ato de legítima defesa, nos restava entrar na clandestinidade e na luta armada. A luta armada foi um ato de legítima defesa de um povo que não queria se submeter ao tacão da ditadura. Militei, depois, no Vale da Ribeira, com o capitão Carlos Namarca, na guerrilha do Vale da Ribeira, onde conseguimos furar um cerco de 20 mil soldados, e depois militei no Rio e em São Paulo. Em 3 de outubro de 1970, fui preso pela Operação Bandeirante em São Paulo, e imediatamente chegando à Rua Tutóia, onde tinha uma fachada de uma delegacia de polícia, fui torturado durante 48 horas seguidas, porque eles já sabiam que eu estia atado no Vale da Ribeira com o Lamarca e queriam saber do nosso companheiro Lamarca. E, como não falei nada, continuou 48 horas, chegou a cansarem, durante a madrugada eles tinham que parar, porque eles queriam dormir, e ficou um policial sempre se revezando para não deixar eu dormir. somente depois de 48 horas que eu desci para a cela, fui para a solitária, e depois a tortura passou a ser uma vez por dia. E esse relato que o Paulo Carneiro de Tarso estava falando, ou seja, passei pelo Paulo de Arara, cadeira do dragão, mas a pior tortura era o choque elétrico, porque aí você estava sempre pronto para se atorturar novamente. Eu estive no Paulo de Arara, quando eles não estavam dando choque elétrico, eu ficava quieto, estava praticamente confortável por não estar levando o choque elétrico, e eles ficavam enlouquecidos, porque eu ficava quieto sem falar nada. E depois eu fui para o DOPS e tive, e aí eu quero fazer um registro, que eu acho que a Comissão da Verdade deve conhecer, que é o caso do companheiro Eduardo Leite, o nosso companheiro Bacuri. Nós estávamos no DOPS, quem conhece o DOPS tem a cela do fundão, que era onde era a solitária, e todas as outras celas que estavam no corredor, até chegar ao fundão, nós recebemos no dia anterior ao 26, um jornal, a Folha de São Paulo, passada por um carcereiro, dizendo da fuga do companheiro Bacuri. E o Bacuri estava ali conosco, estava lá na cela do fundão. Então, nós sabíamos que estava sendo armado a morte do Bacuri. E aí eu quero, assim como o Carlos da Araújo falou, que nós temos que investigar a relação dos empresários no financiamento da tortura, nós temos que investigar também a relação da mídia com a tortura e com a ditadura militar. Ou seja, não é possível que os jornais todos noticiaram a fuga de um prisioneiro político que não podia mais caminhar, que estava se arrastando em função da tortura do Paulo de Arara. E foi noticiado a sua fuga. Nós fizemos uma manifestação no dia seguinte, no dia 26 de outubro de 1970, como nós sabíamos que ele tinha que passar pelo corredor de todas as celas, pegamos os talheres e fizemos uma manifestação batendo nas grades e gritando, chamando os policiais de torturadores e assassinos que iam matar o Bacuri. E o companheiro Bacuri se despediu de nós, agarrando as nossas mãos e sabendo que ia para ser morto. E no dia 7 de dezembro de 1970, tem o sequestro do embaixador suíço, que aí sai na lista o companheiro Eduardo Leite. Eu também tive a sorte de também sair na lista do embaixador suíço. E o companheiro Bacuri foi morto aí no dia 8 de dezembro. Ele ainda estava vivo e eles, no momento que saiu o nome dele na lista dos 70, ele foi morto no dia 8 de dezembro. Portanto, nós temos aí um trabalho. Depois eu fui para o Chile, trocado pelo embaixador suíço, onde tive uma acolhida solidária do povo chileno. Tivemos a oportunidade de reconhecer o presidente Salvador Allende pessoalmente, fomos recebidos por ele. E, mais uma vez, um golpe de Estado no dia 11 de setembro. Depois fui para Cuba, onde fui acolhido também de maneira muito solidária e voltei com a anistia política. A anistia de agosto de 1979, porque nós éramos banidos do país. Não tinha direito a passaporte brasileiro, a documentação. No Chile, nós recebemos documentação do governo chileno, passaporte do governo chileno. Em Cuba, também, recebemos o documento cubano e um passaporte cubano, que, quando nós queríamos viajar, os países da Europa não nos davam visa, porque queriam fazer, portanto, um bloqueio contra qualquer pessoa que quiser sair de Cuba voluntariamente, sem nenhuma... com uma relação positiva com o governo cubano. E, portanto, negavam definitivamente o nosso visa para sair para a Europa. Nós, quando começou o movimento pela anistia política, em 78, 79, e as grandes greves que levaram um movimento de ascensão, de luta de massa contra a ditadura, nós conseguimos, eu e outros brasileiros, sair por Portugal, porque aí nós tínhamos lá um cônsul português que a mulher era paulista, e aí conseguimos fazer amizade com a companheira esposa dele e conseguimos sair para Lisboa. Bom, eu encerro aqui colocando alguns elementos que eu acho que essa comissão está imbuída de fazê-lo, mas queria colocar que um compromisso de todos nós e da comissão é investigar todos os mortos e desaparecidos, as suas circunstâncias e os responsáveis por essas mortes e desaparecimentos. Torturadores não têm anistia, são crimes inafiançáveis e sem prescrição. Portanto, temos que fazer de novo um processo para chegar no Supremo Tribunal Federal para reverter essa questão que temos que, a partir desse movimento, colocar na pauta política desse país. A relação da mídia com a ditadura, eu estou apenas desinflicando o caso do Bacuri. Existem outros inúmeros casos e casos, inclusive, de redes de televisão que fizeram patrimônio graças à ditadura. Portanto, essa relação dessa mídia, que, inclusive, em muitas ocasiões agora, depois da redemocratização, tem trabalhado, inclusive, um espírito golpista nos velhos moldes de antigamente. E a relação dos empresários, que o companheiro Araújo já falou, a Operação Condor, existem documentos entre as ditaduras, que seguramente algum deve estar arquivado em algum lugar do país e dos outros países, os sítios de tortura serem identificados e serem feitos memória, museus da luta contra a ditadura. E nos currículos escolares, conforme o Calino falou, eu acho que isso é uma recomendação que é, aí sim, de largo prazo e de futuro, para que a nossa juventude, as novas gerações conheçam o que nós vivemos e por que nós lutamos por uma outra vida, por uma outra sociedade com justiça e igualdade. Muito obrigado.